Perfeito, muito obrigada Alexandre pela atenção, gostaria de deixar registrado meu agradecimento pela oportunidade de estar tratando desse tema em que eu advogo e que eu desenvolvo o meu doutorado também, é uma honra fazer parte dessa União Brasileira da Advocacia Ambiental, em especial também pelo fato de que ela é presidida pelo nosso jurista, o doutor Paulo Antunes, que a gente vale a pena ratificar o quanto ele contribui para o direito ambiental. Então, meu nome é Larissa Milkevski, eu advogo na área de direito ambiental e empresarial, eu falo de Curitiba, Paraná, eu sou doutoranda em direito econômico e desenvolvimento pela PUC, na mesma universidade eu cursei o meu mestrado em direito e um aspecto peculiar por eu tratar sobre um tema, o tema do agrotóxico é o fato de que eu venho do interior do Paraná. Eu sou do sudoeste do Paraná, do Salgado Filho, Rio, uma cidade de 3.500 habitantes e essa minha proximidade com a realidade do agricultor também me fomentou o meu interesse em trabalhar esse tema no aspecto do mestrado e doutorado e conselhiu isso com a minha prática da atifocacia. Para iniciar, e como o Alexandre comentou antes, eu também nesse ano eu lancei o livro O Tratamento Ambiental do Agrotóxico no Brasil Contemporâneo, ele é uma obra de 2020 publicada pela editora Juruá. De modo inaugural, para que a gente possa ter uma noção da dimensão dos aspectos e da complexidade do tema do agrotóxico, ainda mais quando a gente trata desse tema no aspecto jurídico, eu me refiro inclusive aos desafios que nós temos na advocacia, é importante eu trazer aqui algumas palavras-chave que são relevantes ao tratamento jurídico do agrotóxico e que já nos possibilita ter um contexto, ter uma noção da complexidade desse tema. Eu destaco aqui a questão do desenvolvimento econômico sustentável, que vejo eu ser um aspecto relevante quando a gente trabalha com esse tema do agrotóxico. Há uma característica da volatividade, é um produto volátil, difícil de você fazer a rastreabilidade, difícil de fazer a rastreabilidade ou melhor dizendo, a aplicação desse produto produto ele vai para locais indesejados, como por exemplo a contaminação do lençol freático. Eu destaco aqui a complexidade do registro do agrotóxico. Nós que advogamos nessa parte registral também percebemos o desafio que nós temos em relação ao prazo, por exemplo. Nós também temos o aspecto do dano ao meio ambiente, ao dano também à saúde humana. Nós temos a questão da logística reversa dessas embalagens desses agrotóxicos. Nós temos também a caracterização do crime que passa pelo aspecto do profissional, do transporte de agrotóxico, que perpassa o aspecto do receituário do agrotóxico e também que recai sobre o usuário. Além dessas características, eu destaco a questão da competência para o registro do agrotóxico. A competência atualmente está dividida entre o IBAMA, o ANVISA e o MAPA. Dentro dessa competência é o que nós podemos destacar a questão do registro do agrotóxico. Nós também temos debates em torno sobre a possibilidade de deixar menos burocrático esse procedimento administrativo e centralizar em uma única esfera, com a finalidade de ser mais célere, a concessão ou não, a análise do próprio procedimento do registro de agrotóxico. Nós também temos a questão da pulverização aérea, que nos vem em mente, a princípio, a necessidade de delimitar a área de aplicação desse produto químico. No estado do Paraná, por exemplo, Cascavel, ela delimitou, através de lei específica, a área para o que esteja aplicada essa pulverização aérea entre a zona rural e a zona urbana. Vejam, eu comento esses aspectos, de modo inaugural, com a finalidade de demonstrar, eu não esgoto, é claro, a temática, mas com a finalidade de demonstrar a complexidade jurídica quando a gente trabalha na advocacia o aspecto do agrotóxico, o tratamento jurídico do agrotóxico. A Constituição Federal é o nosso marco, base de atuação, nesse aspecto eu destaco aí o artigo 225, que disciplina, que consagra o direito a todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e também faço a ressalva do desenvolvimento econômico sustentável. O papel das atividades que fazem uso do agrotóxico para o desenvolvimento econômico sustentável. É importante a gente lembrar que o Brasil, ele faz a atividade que predomina no Brasil e é o agronegócio, e dentro da utilização dessa, para a ocorrência dessa atividade do agronegócio, alguma dessas etapas o uso do agrotóxico se faz presente. Contudo, eu ressalto sempre que a necessidade do desenvolvimento econômico sustentável é elementar, tendo em vista que na ausência desse desenvolvimento nós temos a consequência, como por exemplo, funções de pobreza e a violência. Então, por essa é a necessidade de a gente trabalhar essa perspectiva do agrotóxico, seja no aspecto da advocacia ou seja no acadêmico, sobre esse olhar do desenvolvimento econômico sustentável. A temática, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ela está consagrada na Lei Federal 7.802, de 1989, e o decreto que regulamenta o tema é o 4.704, de 2002. O destaque, faço referência também ao princípio da prevenção e o princípio da precaução. Quando a gente solicita a alteração ou cancelamento de um registro perante ou órgão federal, diante da necessidade de você alterar o registro ou reavaliar, o princípio da prevenção e da precaução se faz presente como argumentos para que você possa solicitar esse procedimento administrativo de alteração. Esse, é claro, é um exemplo da relevância desse princípio na temática do agrotóxico. Pontualmente em relação ao termo agrotóxico, faço um esclarecimento que o nosso ordenamento jurídico, ele utiliza o termo agrotóxico por se tratar de um termo que transmite um sentido geral e que inclui produtos químicos usados na agroecologia para combater pragas, doenças, por exemplo. Além disso, esse termo se demonstra o mais adequado, vou assim dizer, levando em consideração inclusive o fato de que a ciência que estuda esse produto químico, ele chama-se toxicologia. Nós conseguimos constatar aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ele é utilizado o termo pesticida, defensivo agrícola, secante, com o propósito de separar esses produtos químicos. De outra ponta, aqui no Brasil, nós utilizamos o termo agrotóxico como um sentido geral, utilizando todos esses desmembramentos desse produto químico. É importante a gente ressaltar que o agrotóxico, ele não é privativo, não é privativo exclusivo da atividade do setor rural, que vem em mente a agricultura. Ele pode ser aplicado como, por exemplo, no trabalho de desintetização de ambientes como indústria, escolas, hospitais. O exemplo mais do dia a dia, mais próximo do nosso cotidiano, é o exemplo do fumacê, no combate à dengue. É utilizado um agrotóxico para fazer, para esse trabalho de combate. Ou seja, o agrotóxico, ele não é um produto único, exclusivo da agricultura. Como via de regra, vem em mente essa percepção. No aspecto legal da lei de agrotóxico, que disciplina a temática. O artigo 3º, ele consagra o registro do agrotóxico como a porta de entrada desse produto no Brasil. O que eu quero dizer? Que esse produto, o registro, ele é indispensável para a utilização, pesquisa, produção, embalagem, rotulagem, transporte, comercialização. Ou seja, o registro do agrotóxico, ele é elementar e fundamental para que o produto se faça presente no Brasil de modo lícito. Um aspecto muito relevante em relação ao registro do agrotóxico, que vem aí complementando, inclusive, as notícias que nós temos no dia a dia, como, por exemplo, o Brasil registra tantos agrotóxicos no último mês, por exemplo. É importante a gente levar em consideração que o artigo 3º da lei do agrotóxico, pontualmente, o parágrafo 5º, ele prevê que o registro de agrotóxicos novos, eles só podem ser realizados se há um risco menor ou igual daquele agrotóxico que já foi registrado no Brasil. Então, é importante ter essa percepção de que há permissão de novo agrotóxico registrado no Brasil, se o risco for menor ou igual àquele agrotóxico que já está em comercialização, em razão do fato do que já foi registrado no Brasil. Pontualmente, em relação à divisão da competência registral, eu destaco que está centralizada no IBAMA, na UNVIS e no MAPA, claro, dentro de cada competência de cada órgão, e há uma solicitação, uma reivindicação, projetos de leis que visam centralizar esse registro para que seja mais salary. Nós sabemos que o procedimento do registro tem um prazo para que seja analisado, deferido ou não, contudo, há ações judiciais que discutem o fato de que esses prazos não foram cumpridos. Mas é importante também eu fazer uma ressalva de que em cada estado da federação tem o seu sistema de cadastro ou registro do agrotóxico. Cada estado tem essa possibilidade de fazer esse cadastro, esse registro, ter esse controle do produto que está circulando dentro do estado. Quando a gente pensa em agrotóxico, claro que vem em mente de uma outra ponta, a questão do dano à saúde e o dano ao meio ambiente. Nesse aspecto, o dano à saúde e o dano ao meio ambiente, a principal característica que eu destaco, que acarreta esse dano, vou assim dizer, é a questão do fato de que o produto é volátil e que requer um uso adequado desse produto químico. Então, como eu fiz a ressalva lá no início, o produto químico é volátil porque ele tem propriedades de serem levados pela corrente aérea para locais e distâncias indesejadas, contaminando extensões incalculadas de solo, água e ar. Combinado com isso, a gente tem o uso, vou assim dizer, excessivo do agrotóxico. Mas eu explico o que eu quero dizer com o uso excessivo. O uso excessivo seria o uso inadequado desse produto. Seria uma utilização do produto, além da recomendada expressamente na bula ou no receituário. Seria uma aplicação inadequada. Aquela aplicação que o agricultor faz sem o conhecimento químico, com um caráter preventivo, sem respeitar o lapso temporal necessário para fazer uma nova aplicação. E, de outra ponta, nós temos a questão da pulverização combinada com mais de um agrotóxico, sem o conhecimento dessa eficácia, desse resultado. Então, quando vem em torno essa questão do dano à saúde, o dano ao meio ambiente, a minha percepção é de que há necessidade de reavaliar o uso para que ele se torne adequado e não é com a finalidade de evitar essas consequências desse dano. É importante também a gente verificar que, atualmente, nesse nosso contexto, a gente faz uso de uma sofisticada tecnologia que nos auxilia para a utilização adequada desse produto químico. E, quando falo essa sofisticada tecnologia, em mente, já de início, já destaco, a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, nós temos o conhecimento de que ela é aplicada em uma determinada lavoura, em ponto específico agrotóxico, sem ter a necessidade de aplicar aquele agrotóxico na totalidade da lavoura, há um diagnóstico preciso para saber aonde se aplica e qual é a dosagem para aquela plantação, para aquela lavoura. Então, quando a gente fala em dano à saúde e ao meio ambiente e leva em consideração, pontualmente, a questão do uso inadequado, eu já trago como ressalva a questão da sofisticada tecnologia, a agricultura de precisão que vem contribuir para a diminuição desses danos, posso assim dizer. Além disso, quando a gente verifica a necessidade, a discussão sobre os novos registros agrotóxicos, a questão da sofisticada tecnologia, da tecnologia presente na sociedade, ela é um argumento que se faz presente. Por que eu afirmo isso? Há necessidade de novos registros agrotóxicos em razão do fato de que os registros já concedidos, eles não passaram por uma análise a partir da sofisticada tecnologia que nós temos hoje. Estudos desenvolvidos em 2020 contam com uma expertise maior do que aqueles realizados há 20 anos atrás, por exemplo. Inclusive, esse é um dos argumentos que é utilizados no sentido de que sejam concedidos mais registros de agrotóxicos no Brasil. Vejam, eu trago essas informações para que a gente possa ter uma discussão no final dessa apresentação e trazer um panorama geral sobre os aspectos desse tratamento jurídico do agrotóxico no Brasil. Além disso, é importante a gente ter em mente também a questão da emissão da receita agronômica que deve ser prescrita por um profissional habilitado e ciente da realidade do local a ser utilizado o produto para que não haja um uso desnecessário ou em excesso. Com a finalidade de garantir que essa receita venha a ser emitida por um profissional e que faça com que seja realizada a verificação em loco, a lei já tipifica um crime específico no caso da ocorrência de um receituário que não é realizada a verificação em loco, por exemplo, e que não seja emitido por um profissional habilitado. Um aspecto do agrotóxico que diz respeito à meia-vida do produto é relevante no que diz respeito, inclusive, à emissão da receita agronômica. Essa característica do produto ter essa meia-vida, esse termo técnico, é que isso acaba influenciando na dosagem da aplicação do produto químico que deve ser orientado pelo profissional habilitado. A meia-vida do agrotóxico diz respeito à influência do solo, do clima, como, por exemplo, temperatura, umidade, luz solar. Então, essa característica, ela compõe o receituário e há necessidade, como, por exemplo, da verificação em loco como uma preliminar para a emissão desse receituário agronômico. No que diz respeito às embalagens dos agrotóxicos, é importante fazer um destaque que a Anvisa, em 2019, alterou a classificação desses produtos. Ela fez uma reclassificação de acordo com o padrão internacional. O que eu quero dizer é que, a partir dessa alteração, dessa porteria da Anvisa, os produtos químicos, eles foram reclassificados e foram classificados em seis categorias, que é o extremamente tóxico, altamente tóxico, moderado, pouco tóxico, improvável de causar dano e não classificado. Contudo, é importante fazer um destaque que essa classificação internacional, ela deixa de levar em consideração outros perigos. Ela leva em consideração apenas o risco de morte. Essa é uma das críticas em relação a essa alteração na classificação do agrotóxico realizado pela Anvisa no ano passado. Se você me perguntassem quais são os desafios que nós temos nessa temática, no aspecto do tratamento jurídico ambiental do agrotóxico, eu posso tecer algumas pontuações que vejo eu ser relevante, mas que carecem de uma análise mais profunda sobre esses aspectos. Eu já inicio destacando a questão do prazo de validade do registro do agrotóxico. A nossa lei, ela não disciplina um prazo legal para que o registro do agrotóxico, ele exista, então você faz o registro eleado e eterno, não tem prazo fixado para você fazer essa reavaliação, contudo, é importante a gente destacar que nós temos a possibilidade legal de fazer a impugnação ao registro, de fazer a solicitação de cancelamento até mesmo e a reavaliação desse registro do agrotóxico. Existem os critérios específicos na lei para realizar esse procedimento administrativo, mas ele é apresentado como uma possibilidade de reavaliar esse registro diante da ausência de um prazo de validade para rever esse registro do agrotóxico imposto pela lei. Aí, de outra ponta, eu posso destacar o questionamento se há necessidade de uma atualização da lei do agrotóxico, se isso é um retrocesso ambiental, porque vou dar um exemplo da necessidade da centralização ou não da competência para análise do registro do agrotóxico. Hoje a gente sabe que o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama não conseguem em determinados casos cumprir o prazo legal para análise desse procedimento. Então, emerge aí nesse cenário o argumento. Será que é necessário recentralizar esse registro do agrotóxico? Isso é um retrocesso ambiental? Há necessidade de uma atualização da lei? Um aspecto muito relevante que combina com o fato do argumento que eu apresentei anteriormente que diz respeito ao uso adequado do agrotóxico com a finalidade de não ter ou mitigar aquele dano à saúde ou ao meio ambiente é a necessidade de trazer a informação sobre o agrotóxico àqueles que manuseiam um produto diariamente. Eu vou dar um exemplo da minha realidade. Eu já vi casos em que a aplicação do agrotóxico manual e sem os equipamentos a pessoa estava de chinelo, a pessoa estava de calção, sem uma proteção, mas acredito eu que esse fato ocorreu diante da ausência do conhecimento sobre as consequências desse produto por você aplicar esse produto sem as devidas cautelas. Então, vejo eu o que é trabalhar a questão da informação sobre os agrotóxicos através como, por exemplo, palestra nas escolas como acontece aqui no estado do Paraná que é realizado pela EMATER a competência da assistência técnica centralizada na EMATER no estado do Paraná. Isso pode acontecer então através de palestras nas escolas, orientações, cursos técnicos para os agricultores. Então, a informação ela se faz elementar quando a gente se diz respeito ao uso adequado desse agrotóxico. Pontualmente no Paraná, mas vejo eu que isso se estenda para os outros estados, que é a questão o desafio da fiscalização com a questão do contrabando e do descaminho por se tratar de uma zona de fronteira. Claro que a fiscalização há uma grande exigência da parte de eficiência por parte do poder público e pensando inclusive nesse cenário é a lei do agrotóxico que ele disciplina o crime ambiental que é o caso da importação de agrotóxicos sem autorização legal. Esse crime está tipificado no artigo 56 por exemplo mas consta como um dos desafios que nós temos quando a gente trata sobre a questão do agrotóxico no aspecto jurídico. Uma pontuação relevante também é que o decreto 4074 de 2002 ele institui o sistema de informação sobre o agrotóxico que se chama CIRA mas desde 2002 esse sistema não foi elaborado pela Anvisa e até o presente momento não foi disponibilizado. Vocês podem estar se questionando nossa Larissa mas qual que é a relevância desse CIRA? O objetivo desse sistema de informações sobre agrotóxicos é disponibilizar para a comunidade através da internet de um fácil acesso as informações sobre como se utiliza para que aquele agrotóxico qual é a finalidade daquele agrotóxico qual é o índice diário de ingestão permitido para aquele agrotóxico se há possibilidade de você combinar mais de um ou não então trazer as orientações sobre aquele produto para a população. Eu caminho já para o final desse meu breve resumo sobre os desafios do tratamento jurídico do agrotóxico fazendo uma grande ressalva dos desafios inclusive da antifocacia do que diz respeito ao prazo ao prazo desculpa que diz respeito ao prazo para análise do registro do agrotóxico. Nós sabemos que no mês passado o Mapa publicou uma portaria 43 de 2002 prevendo que o prazo prevendo a anuência tácita do Mapa caso o prazo não seja observado dentro do lapso temporal fixado em lei para o registro de agrotóxico sobre a partir do fundamento da lei da liberdade econômica. Contudo o STF suspendeu essa portaria e fixou a tese de que aprovação final de registro de agrotóxico pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento não pode ser realizada de forma tácita a necessidade do procedimento ser realizado. mas de outra ponto nós temos o desafio de atender os prazos para a análise do registro é claro que quando a gente fala para a análise do registro não significa a concessão automática daquele registro daquele agrotóxico para uso no Brasil. eu tentei fazer uma breve síntese dos desafios que nós temos como eu mencionei no começo a temática do agrotóxico ela é complexa ela passa por vários aspectos não apenas no quesito ambiental mas também social e econômico mas diante disso já é possível a gente tecer algumas considerações quanto a essa temática e os desafios que nós temos para trabalhar no Brasil quanto a esse assunto em especial pelo fato de que nosso país aí conta com essa atividade do agronegócio que também inclusive faz uso do agrotóxico Alexandre vejo eu que essas são as minhas considerações até esse momento eu estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas para o debate posterior Muito obrigado Larissa sempre pertinente as suas colocações ainda que de formas sintéticas eu já tinha ouvido a tua palestra então fico ainda mais fico feliz em poder ouvi-la de novo para reforçar todos os argumentos e entendimentos que tu fala o João Raupet aqui faz um questionamento para ti eu vou abrindo os debates e quem tiver interesse em fazer uma pergunta ou questionamento fiquem à vontade só peço que façam essa inscrição via chat que a gente abre o microfone e a câmera sem problema nenhum ou se quiser mandar por escrito também fiquem à vontade como preferirem o João pergunta como funciona a atuação das cooperativas em relação à utilização dos agrotóxicos pelos cooperados cooperativa possui algum dever de informação acho que ele pergunta em relação à questão do manejo pelos cooperados as pessoas que estão lá na ponta e a responsabilidade das cooperativas em dar a devida instrução e informação aqui como ele fala Obrigada Alexandre muito obrigada João pela sua contribuição é uma contribuição muito relevante porque no estado do Paraná e vejo eu por exemplo no Rio Grande do Sul as cooperativas agropecuárias elas exercem um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país do estado inclusive do país é claro e elas também tem a possibilidade do comércio do agrotóxico para os associados a política nacional do cooperativismo prevê assistência técnica quanto ao uso inclusive do agrotóxico então João essa responsabilidade como que funciona esse dever de informação para aquele que está lá na ponta utilizando o agrotóxico que é aquele aspecto que eu fiz a referência sobre a importância da informação e da aplicação adequada para evitar ou mitigar os danos à saúde e ao meio ambiente essa essa informação ela vem através de uma instituição de uma obrigação legal que está prevista na política nacional do cooperativismo e ela é realizada a partir do momento em que o cooperado ele adquire ou ele busca a cooperativa com a finalidade de ter um diagnóstico da sua plantação e nesse aspecto a equipe técnica da cooperativa passa a orientação para o cooperado para o agricultor com a finalidade de esclarecer acerca de como será utilizado quais são as precauções necessárias para a utilização daquele produto quando será reaplicado aquele agrotóxico então a cooperativa ela exerce se dever de informação por meio da assistência técnica em que ela tem um corpo técnico com a finalidade de passar essas orientações e fazer as verificações em logo seria isso João agora nós temos uma contribuição da Jéssica também isso eu fiquei com o microfone travado ela pergunta aqui seguinte questão sobre a relação de consumo entre as empresas que vendem os agrotóxicos com o produtor rural observa que o judiciário não reconhece ou tende a afastar a aplicação do CDC em relação ao produtor rural o doutor entende sobre essa situação na aplicação do CDC nessa relação da empresa que vende agrotóxico para o produtor rural pergunta da Jéssica Bertotti também nossa colega da UCA perfeito muito obrigada Jéssica pela sua contribuição muito pertinente também inclusive há um tempo há uns dias atrás eu estava fazendo uma pesquisa jurisprudencial sobre essa questão da aplicação do código de defesa consumidor para um cliente aqui do nosso escritório e esse entendimento na minha percepção é que não na relação da empresa com o consumidor com a pessoa que compra o agrotóxico eu tenho um entendimento de que deveria figurar a aplicação do código de defesa do consumidor mas claro que a observância dessa aplicação desse entendimento varia de cada estado de cada tribunal mas vejo eu que claro que figurando as características a peculiaridade de cada caso há uma relação da código de defesa do consumidor nesse caso em que você tem a comercialização do agrotóxico muito bem o Ivens faz uma pergunta e eu vou fazer um comentário junto para te responder que eu ia te perguntar e é mais ou menos sobre esse tema observando o aumento da liberação dos agrotóxicos do Brasil que vem crescendo ao longo dos anos na sua visão os princípios da precaução e prevenção estão sendo respeitados pergunto e eu faço um comentário ou faço uma pergunta existe efetivamente uma liberação maior dos agrotóxicos ou digamos assim existiam muitos agrotóxicos ou muitos pedidos de empresas que tinham interesse nos registros agrotóxicos no Brasil e esses estavam sendo digamos assim estavam sendo represados e o atual governo digamos assim privilegiou a análise ou desburocratizou ou facilitou como queira entender a análise desses procedimentos para a liberação dos agrotóxicos você tem alguma opinião e até dentro dessa visão que o Ivens vem perguntando em relação ao próprio princípio da prevenção e da precaução perfeito Alexandre obrigada Ivens então em relação ao princípio da prevenção da precaução no que se refere a previsão legal há possibilidade de fazer uma impugnação cancelamento reavaliação do registro em relação se está havendo uma ascensão um crescimento do registro desses produtos vejo eu que tem um aspecto relevante que é a questão de que pesquisas realizadas com o contexto da tecnologia que nós temos ela acaba prevendo e tendo um cotejo probatório muito mais científico vou assim dizer para para o aspecto por exemplo da saúde humana e do meio ambiente então eu devolvo praticamente a pergunta para o Ivens no sentido do seguinte será que não há necessidade de autorizar mais o registro de agrotóxico levando em consideração esse aspecto da sustentabilidade desses agrotóxicos tendo em mente a perspectiva de que a tecnologia atual é mais evoluída do que a de 10 anos atrás por exemplo e isso contribui para o arcabouço de provas e de todo aquele procedimento que é fundamental e necessário para o registro do agrotóxico para comprovar e ter a permissão do registro do agrotóxico para mim essa questão da tecnologia ela é fundamental nesse cenário em que nós estamos nesse contexto histórico que nós estamos e vejo eu que esse argumento da tecnologia como uma ferramenta para verificar os danos à saúde e ao meio ambiente levando em consideração o princípio da precaução e da prevenção tem que corroborar para que os agrotóxicos registrados tenham mais esse controle científico é claro que quando a gente fala em agrotóxico o princípio da prevenção da precaução muitas vezes quando você não tem essa certeza do dano por exemplo eles são elementares mas o cenário em que eu vejo em relação ao registro com a conexão da tecnologia caminha com a possibilidade de ter novos registros de agrotóxico no Brasil e vejam é importante a gente lembrar que a lei ela esclarece que será realizado um novo registro se o produto e o agrotóxico se o agrotóxico for menos menos prejudicial ou igual ao agrotóxico já registrado no Brasil então esse esclarecimento que está lá no parágrafo 5º do artigo 3º da questão de qual que é o risco desse agrotóxico desse novo agrotóxico ele é importante seria isso eu queria aproveitar esse gancho uma das coisas que é muito falado na mídia várias pessoas vem perguntando é que o Brasil não respeita um princípio básico em relação ao agrotóxico que é a questão de eventuais produtos que são proibidos de sua comercialização no país de origem acabam sendo destinados ao Brasil e aqui eles continuam com livre trânsito isso é uma verdade o que que tu pensa a respeito disso isso Alexandre essa essa pontuação esse desafio ele ele se faz presente então o agrotóxico como por exemplo ele é proibido o uso na Itália porém o Brasil ele exporta para fazer o uso aqui no Brasil é é uma vejo eu ser uma lacuna na lei deveria ver essa vedação entretanto tem o aspecto de que o procedimento do registro do agrotóxico no Brasil ele é pautado por indícios científicos por pesquisas científicas porém o meu entendimento é de que há uma lacuna na lei quando deixa de vedar esse essa utilização desse produto esse registro desse produto no Brasil ainda mais quando se trata de um produto que vem de um país que o uso é proibido no seu país de origem porém a gente tem um argumento de outro lado de que o procedimento do registro do agrotóxico ele é pautado a partir de pesquisa científica mas eu vejo eu a necessidade de se discutir a alteração para a feriar se há uma lacuna nessa lei mesmo se há necessidade de instituir uma vedação expressa para esses produtos mas é um aspecto bem relevante que é que compõe os nossos desafios sim imagino que seja um grande desafio eu imagino que se um produto de uma empresa seja proibido no país de origem deve ter um bom motivo um bom fundamento um bom fundamento também não deve ser por empirismo que considerando todos os interesses econômicos ambientais sanitários envolvidos para uma tomada de decisão desse país a ponto de proibir o uso e aí surge como alternativa a exportação para países em tese menos rigorosos eu estava lendo até eu assisti uma apresentação lá no doutorado de uma de uma colega que falava sobre esse procedimento de análise registral dos agrotóxicos de ter um procedimento às vezes não tão seguro ou não tão eficiente talvez seja a palavra mais adequada que possibilitaria algumas falhas na apresentação dos estudos nas análises e que isso permitiria a autorização de outros produtos assim não tão com estudos científicos não tão não tão avalizados digamos assim mas eu só estou reproduzindo o que ela falou eu não tenho uma opinião formada nesse assunto que é tão polêmico e tão difícil de lidar é interessante né Alexandre pelo seguinte aspecto quando nós operadores do direito a gente olha uma questão dessa a primeira questão que nos vem em mente sim existe uma lacuna deveria haver uma vedação mas quando eu fiz a ressalva de que há necessidade de aferir qual é a conexão dos danos por exemplo intoxicação aguda ou crônica desse agrotóxico que está sendo utilizado no Brasil que está vedado no país de origem quais são os dados quais são as informações que nós temos em relação a esse agrotóxico né se literalmente ele vem se ele está trazendo essas consequências que foram apresentadas que foram apresentadas no país de origem isso é importante e eu vejo que nós do direito temos que fazer mais uso dessa questão de uma análise econômica desse agrotóxico por exemplo trazendo dados trabalhando com os dados o que nós temos registrado de intoxicação o que nós temos registrado de contaminação do lençol freático com esse produto qual que foi a dosagem permitida no Brasil porque uma informação pertinente também que diz respeito que o nosso organismo ele tem uma possibilidade de utilizar uma quantidade claro dentro do parâmetro da Anvisa né de ingerir agrotóxico eu falo ingerir no sentido assim de estar presente no alimento depois respeitado todo o prazo de reaplicação até o período que vai chegar na nossa mesa então qual que é a dosagem o que foi registrado no Brasil o que consta na monografia desse agrotóxico em relação que lá no país de origem é proibido mas que no Brasil está sendo utilizado qual que é o parâmetro utilizado de maneira exagerada não é existe caso de intoxicação pontual sobre esse agrotóxico por isso que eu comentei a princípio de plano eu vejo há uma lacuna sim a necessidade de proibir contudo há uma carência ali de aferir quais são os dados desse produto que traz quais são as consequências que ele tem no nosso território como que consta na monografia desse produto as orientações do MAPA da Anvisa e do IBAM seria só uma uma ressalva sim é uma reflexão é um tema muito debatido e muito polêmico vamos dizer assim e eu acho que o grande desafio pelo menos nosso eu pelo menos tenho é tentar formar uma opinião baseada em critérios técnicos porque a grande quando a gente vê esse debate em relação a agrotóxicos a gente nota sempre como várias coisas no nosso Brasil atual uma polarização de opiniões que fogem muitas vezes a um debate mais técnico então efetivamente a gente tem que ter em especial em especial pelo fato de que tem um interesse econômico também inclusive quanto do país quanto das empresas quanto dos países que importam nossos produtos que estão pagando por um determinado preço poderiam estar pagando um preço menor há vários aspectos é um tema complexo e quando nós operadores do direito advogados promotores juízes trabalhamos esse tema existem esses conhecimentos paralelos por exemplo qualquer índice que é possibilitado ser inserido ser consumido um alimento com o agrotóxico então são informações que transcendem o direito mas que são indispensáveis para que a gente possa construir um argumento para que a gente possa construir uma opinião sobre um tema como o agrotóxico verdade a Gabriela Anderson faz um comentário aqui com um comentário respeito à utilização no Brasil dos agrotóxicos proibidos no país de origem imagino que teríamos que trabalhar também o próprio setor agrário deste país de origem uma análise custo-benefício se tratando do setor agrário brasileiro entende que talvez seja necessário admitir determinadas substâncias a despeito que os países talvez não tenham essa necessidade talvez também exista uma questão da própria cultura condições geográficas climáticas e do próprio tipo de cultura que é de produtos e culturas que são produzidas no Brasil que não sejam produzidas em outros países então talvez também tenha tem que se analisar um contexto mais amplo claro isso mesmo gostei bastante também dessa observação que a Gabriela fez se a gente leva em consideração se dados técnicos se a orientação técnica levar em consideração o vento do dia por exemplo na aplicação do agrotóxico então imagina a necessidade de a gente observar a diferença de estado de clima é que nós sabemos que no Brasil a gente consegue fazer o plantio de três safras por ano mas isso não é uma característica da Europa né então é muito peculiar de cada de cada local de cada país cada clima temperatura é é isso mesmo Gabriela eu comentei até contigo no outro webinar que a gente participou junto né do caso do 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 24D aqui no Rio Grande do Sul né que houve um choque entre culturas de produção né onde o 24D que são utilizados nas culturas mais digamos assim abrangentes como a soja especialmente né o uso o mau uso do agrotóxico acabou afetando outras culturas mais sensíveis né então a gente teve aqui um regramento capitaneado pela Secretaria da Agricultura e especialmente pelo Ministério Público justamente para tentar adequar o uso desses agrotóxicos e aí né foi um grande ponto assim que a gente chegou a gente conversou né que é o enfrentamento do próprio setor ele próprio setor vai ter que acabar independente da questão dos mecanismos de controle dos setores de fiscalização o próprio setor de uma certa forma vai ter que se regular né porque se um setor depende desse tipo de agrotóxico ele está prejudicando um outro setor agrícola também né que também faz uso dos seus agrotóxicos defensivos né então um caso bem peculiar interessante que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul neste momento interessante Alexandre é essa temática do agrotóxico ela ela é transdisciplinar né mas eu vejo como essencial a gente olhar um pouco a realidade do agricultor quando a gente fala do agrotóxico dentro da nossa sala do nosso escritório e muitos daí falam não tem que terminar não é proibido sem levar em consideração que nós estamos no Brasil que a gente produz tanto em relação qual que é a porcentagem que o Brasil produz no agronegócio qual que é a participação dele há muito a gente de verificar claro que quando a gente conversa por exemplo uma comunidade indígena dar um exemplo paralelo que sofreu danos à saúde pela pulverização inadimplente sem sem respeitar os limites é claro que essa parte essa parte envolvida no agrotóxico vai sustentar sim o argumento de que o produto deve terminar mas ali houve uma 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 prática né irregular sem o respeito das orientações técnicas e tudo mas olhar para o produtor que quando a gente também já está falando do agrotóxico nesse nosso webinar a gente já está fazendo um recorte um recorte pelas perguntas pela nossa fala para o agricultor que faz parte ali da agricultura né plantação de soja milho há necessidade de verificar será que eles conseguem implantar sem a utilização desse produto químico né tem que levar em consideração essa perspectiva né porque quando a gente está dentro do nosso escritório é uma realidade muito bem excelente Larissa se não tivermos mais nenhuma consideração mais nenhuma pergunta nós vamos encerrando o nosso webinar dessa quarta-feira né agradecendo mais uma vez a tua participação a tua explanação ótimo e eu que já conheci achei excelente de novo e fico muito agradecido nós todos da UBA ficamos muito agradecidos pela tua participação tá bom muito obrigada Alexandre muito obrigada ao espaço que foi disponibilizado e todos que prestigiaram esse webinar e eu permaneço à disposição para conversar mais trocar ideia discutir sobre esse tema então tá bom então muito obrigado Larissa Bruna Caroline Gabriela Ivan Jaciano João Jéssica Marcelo Kock abraço Marcelo Rubens Vaz Junior Marina e todos que participaram aqui a Marcia que também já saiu grande abraço e até o próximo tchauzinho até o próximo